Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. E eu estarei trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! O Iceberg dos Mistérios do Oceano. Lá do canal CmDeus, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas aleações. E bom, vocês estão percebendo que eu ainda estou com a mesma camisa, o fundo aqui escuro. É, o fundo, no caso que eu digo cenário, enfim, seus engraçadinhos. É, bom, eu realmente, depois que terminei de fazer aquela última live que foi sobre o Iceberg lá do nosso querido Chexel, eu já decidi ver logo aqui o vídeo que eu perguntei para vocês, inclusive na comunidade, se vocês queriam que eu visse que era aqui do CmDeus, tá? E como se trata de Oceanos, né, que eu já falei que eu meio que sinto um pouquinho desconfortável. Até é engraçado isso, porque, né, o meu personagem aqui é o agente negão que tem um tubarão, então, né, não deveria isso acontecer. Mas na vida real, eu sinto desconfortável quando eu vejo algumas coisas assim. Ainda mais aquela, eu não sei se é a talassofobia, eu não sei. Eu não acredito que eu tenho essa parada, mas enfim, é aquele desconforto aqui atrás, tá ligado? Então, bora só ver esse iceberg, né, vamos ver o que ele estará mostrando, porque realmente o mar, ele tem muitos mistérios inexploráveis até hoje. Então, bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. E rei, tesa Black Shark tá aqui, tá? E também serve pros lovers também, que você pode segurar na espada, caso fique com medo desse vídeo. Mas, você que é rei, também pega aqui na espada, beija à vontade, continua lindando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Iceberg no canal. No vídeo de hoje, nós iremos explorar as profundezas dos mistérios do oceano, que, diga-se de passagem, é um tema que combina com o conceito dos icebergs de todas as maneiras possíveis. Então, eu não poderia não fazer um vídeo sobre esse tema. Todo mundo sabe que o oceano é um lugar que guarda muitos segredos. Sejam dos animais e criaturas que podem viver nele, até eventos que aconteceram ao longo da história, que estão relacionados ao mar, que ainda hoje não foram solucionados. Então, nesse iceberg, nós veremos algum desses casos. Lembrando que, para esse vídeo, eu utilizei dois icebergs que falam sobre o mesmo tema. E ambos eu vou deixar aí embaixo, na descrição desse vídeo. Então, sem mais explicações, vamos conhecer o iceberg dos mistérios do oceano. Sinistro. Vamos lá. Camada 1. Não concorda. Monstros marinhos. Esse é um tópico bem abrangente, já que, ao longo dos anos, surgiram diversas lendas e relatos de criaturas que habitavam os mares. Essas lendas eram bastante proeminentes no início da Era das Navegações, durante o século XV e XVI. As formas dessas criaturas eram comumente descritas como grandes serpentes, lulas gigantes e até dragões. Um exemplo de criatura que surgiu nessa época foi o Bispo do Mar, que teria sido capturado no Mar Báltico em 1433 e oferecido ao rei da Polônia. Acredita-se que algum desses relatos sejam avistamentos de animais reais que foram aumentados, e até lendas que foram passadas entre os marinheiros. Essas criaturas podiam ser vistas representadas com frequências em mapas marítimos. E também essas lendas evoluíram ao longo dos anos, chegando até serem estudadas dentro da criptozoologia. Um dos grandes exemplos disso é o popular monstro do Lago Ness. E já tem tempo que eu não posso falar dele. O Triângulo das Bermudas. Ih, rapaz, esse daí... É uma área que está localizada no Oceano Atlântico, entre a Ilha de Bermuda, Porto Rico, o Fort Lauderdale, na Flórida, e as Bahamas. A área é conhecida por supostos desaparecimentos de aviões e embarcações que passavam no local. O misticismo sobre a área começou a surgir durante os anos 70. Porém, existem ocorrências de desaparecimento no local desde a segunda metade do século XIX. Até mesmo o próprio Cristóvão Colombo possui histórias de coisas estranhas acontecendo no Triângulo das Bermudas. E desde então, diversas explicações foram dadas para tentar explicar o que acontecia no local. Com explicações como no local existir alguma espécie de portal interdimensional, ou ele está envolvido de alguma forma com alienígenas. Porém, a área não parece ter nada de anormal nela. Afinal, apesar de realmente alguns aviões e embarcações tênis... Peraí gente, apareceu alguma coisa aqui... Enfim, deixa eu só tirar esse negócio aqui rapidinho, peraí. Duas horas depois... Bom, retornei aqui, alguém mandando mensagem agora e apareceu aqui no cantinho, né? Vamos continuar. ...pumido nele, essa área possui um tráfico absurdo, tanto marítimo como aéreo. E isso é bem dedutível ver na sua localização. E não é todo dia que você vê algo desaparecendo lá, não é? O Triângulo das Bermudas, inclusive, é uma denominação não oficial, já que a área não foi oficialmente denominada dessa forma. Mas eu já ouvi muito, muito negócio de Triângulo das Bermudas. Inclusive, esses dias eu estava conversando com um amigo lá no trabalho sobre isso, né? Ele falando que isso daí talvez seja até alguma coisa relacionada ao magnetismo do local. E por isso que os equipamentos dos navios ou então até de aviões ficam loucos ao ponto de você meio que se perder ali. Se bem que, poxa... Mas o que que explica? Todas as abarcações que já passaram por ali, os aviões, não aparecerem mais, não voltarem mais. Tipo, simplesmente caíram ali e acabou ou foram para uma outra dimensão de fato. É um mistério de fato, né? Triângulo das Bermudas sempre foi e parece que vai continuar sendo. Porque não tem quem vá lá para poder ver o que está acontecendo de fato, tá ligado? E que consiga voltar, né? Atlântida. Atlântida é um continente ou uma ilha lendária que tem a sua primeira menção conhecida em escritos de Platão no século IV a.C. Atlântida seria uma sociedade com grande desenvolvimento tecnológico, sendo uma potência econômica, militar e naval. Ela estaria localizada próxima ao Estreito de Gilberaltar e teria sido afundada após tentar invadir Atenas em 9600 a.C. Não existe evidências históricas da existência de Atlântida e alguns estudiosos acreditam que Platão se inspirou em eventos históricos ou de sua época para criar esse mito. Porém, durante o Renascimento, na Europa, a história inspirou muitos artistas a produzirem obras que pegavam seus elementos. Além de estar bem presente no imaginário popular atualmente, sendo referenciado em inúmeras obras de ficção, como em uma das melhores animações da Disney que por algum motivo ela finge que não existe. Bloop. Bloop é como ficou conhecido um som submarino de frequência ultra baixa que foi captado pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional no verão de 1997. Esse eu acho que é o mesmo barulho que faço quando eu cago, aí faz aquele barulho do cocô caindo assim, faz o bloop, aí vai lá, que ela sobe. Enfim, eu acho que é muito detalhe para vocês. Deixa quieto. Por muito tempo, a origem do som foi um mistério, levantando algumas teorias, dentre elas, de se tratar de uma criatura gigante que poderia ter 10 vezes o tamanho de uma baleia azul. Mas se acredita hoje que o Bloop tenha surgido de Icebag se rachando no oceano, evento conhecido como Icequake. Bloop? Caralho. Essa geleira toda só faz um bloop? Tá. Mary Celeste. Mary Celeste foi uma embarcação mercante que, em 7 de novembro de 1872, zarpou de Nova York em direção à Gênova, na Itália. O Mary Celeste era capitaneado por Benjamin Briggs, que levava consigo alguns barris de álcool e sete marinheiros, além de sua esposa e sua filha de dois anos. E quase um mês após a embarcação deixar o seu ponto de origem, em 4 de dezembro daquele ano, ela foi encontrada por uma outra embarcação chamada Delgratia, próxima ao arquipélago dos Açores, no Oceano Atlântico, sendo que o barco, nessa ocasião, estava completamente vazio. O Mary Celeste estava em perfeito estado, e toda a sua carga parecia estar intacta, mas não havia nenhum sinal de sua tripulação, e o seu único bote salva-vidas também tinha sumido. Até hoje, o sumiço dos tripulantes do Mary Celeste é um grande mistério. Nenhum vestígio da sua tripulação foi encontrado, o que levanta diversas teorias que tentam explicar o seu desaparecimento, como um ataque de lulas gigantes, ataque de piratas, e até alguma atividade paranormal. O barco, como dito antes, foi recuperado. Ele passou por vários donos, até ser intencionalmente afundado na costa do Haiti em 1885. Os seus restos, porém, foram encontrados em 2001. HMS Daedalus O HMS Daedalus foi um navio de guerra que pertenceu à Marinha Real Britânica durante o século XIX. Em 1848, o capitão do navio e seus tripulantes relataram terem visto uma grande serpente marinha entre o Cabo da Boa Esperança e a Ilha de Santa Helena. De acordo com seus relatos, a criatura podia medir mais de 18 metros de comprimento, e ela se movia em uma velocidade entre 19 a 24 km por hora. Além de manter a sua cabeça um metro acima do mar. Baseado em seus relatos, foi feita uma ilustração de como a criatura se parecia. Existe uma teoria moderna que diz que a tripulação, na verdade, se deparou com a baleia Sei em sua viagem. Mas não se sabe ao certo. Sei. Vagarião Esse é o nome dado a grandes ondas que aparecem no mar de forma imprevisível. Essas ondas estão entre as maiores já registradas, tendo em média 18 metros de altura. Mas já foi registrada uma onda com 25 metros de altura. Esse fenômeno por muito tempo foi considerado uma grande lenda, que só foi comprovada a sua existência a partir de registros durante o século XX, com a sua primeira evidência científica conseguida a partir de um registro coletado em 1984. O vagarião se difere de uma tsunami por geralmente ocorrer distante de terra firme, sendo que as tsunamis são um deslocamento de água que é causado por outros fenômenos, como terremotos, por exemplo. Sendo que um vagarião é extremamente perigoso para uma embarcação à deriva no mar. E é possível que esse fenômeno tenha sido responsável pelo desaparecimento de várias embarcações ao longo da história, como, por exemplo, o MS Munchen, um cargueiro alemão que se perdeu em uma tempestade em 12 de dezembro de 1978. Você acredita que a onda que está representada em uma das peças de artes mais famosas do Japão, a Grande Onda de Kanagawa de Rokusai, ao invés de representar uma tsunami, está na verdade representando um vagalhão. Sinistro. Não, e é impressionante o tamanho dessas ondas, né, no caso. E o tamanho da embarcação já impressiona, porque quando, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem a Baía de Guanabara, né, e tem ali, perto do centro da cidade, não é perto do centro da cidade, na verdade, mas esqueci o nome agora do lugar, mas dá para ver pela ponte ali, tem um lugar que fica uma embarcação gigantesca ali, tá ligado? E tu olha e parece, mano, isso daqui é maior do que um apartamento, sei lá. É sinistro, mano, é um negócio, tipo, parece que é um condomínio sob água, tá ligado? E aí você leva para o mar, aquilo dali vira nada, porque vem essas paradas aí, é muito sinistro, cara, na moral. Tubarão de 400 anos. Ih, rapaz. A partir de estudos feitos com a espécie conhecida como tubarão da Groenlândia, se encontrou que se acredita ser o animal vertebrado mais velho já registrado. Esse daí deve ser o filho do meu tubarão, bicho. Essa espécie já é bastante conhecida pela sua longevidade, tendo uma expectativa de vida de 211 anos. Essa pesquisa foi feita por um pesquisador dinamarquês chamado Julius Nielsen, que a partir de estudos, se utilizando de um material retirado da retina do animal, foi encontrado um espécime que viveu por quatro séculos. Caraca. Sinistro, mano. Camada 3. Alertei o nome da música, enfim. A esfera roxa. Esse foi um objeto que foi encontrado nas ilhas do canal da Califórnia por uma exploração da Nachos Live em 2016. Essa esfera até hoje não foi identificada, porém se acredita que seja uma criatura viva. Alguns membros da expedição acreditam se tratar de algum espécime de lesma marinha, da família que tem esse nome. Mas ainda não se sabe ao certo se é uma espécie ainda não catalogada. O Lago do Desespero. Esse nome super convidativo foi dado a um lago submarino que foi encontrado mil metros abaixo da superfície no Golfo do México. Ele se trata de um poço de água super salgada com metano dissolvido. Esse lugar tem a capacidade de matar quase todos os seres vivos que entram nele. Ele foi descoberto pelo mesmo grupo que descobriu a esfera roxa. E no vídeo que eles fizeram explorando o lago com um veículo remoto, é possível identificar algumas vítimas do lago. O Monstro de Montauk. O Monstro de Montauk é como ficou conhecida uma carcaça de um animal que foi encontrado na costa litorânea do vilarejo de Montauk, em Nova York, em julho de 2008. Sendo descrito por alguns como a mistura de um cachorro com um pássaro. O corpo da criatura chamou a atenção pela sua aparência assustadora e rapidamente atraiu muitos veículos de mídia, tanto locais quanto internacionais, criando diversas teorias do que esse animal seria. Algo que até hoje não se tem certeza exata do que essa criatura era. Mas a ideia mais aceita é se tratar de um corpo de um guaxinim. A hipótese do macaco aquático. Essa é uma teoria que foi proposta em 1960 por um biólogo marinho chamado Alistair Hardy, que diz que algumas características evolutivas que nos diferem dos outros primatas, como a ausência de pelo e a habilidade de nadar e andar reto sobre duas pernas, foram adquiridas pelos nossos ancestrais em um período chamado por Hardy como a fase aquática, onde esses hominídeos estariam em contato frequente com ambientes aquáticos, a fim de encontrar comida. E ao longo dos anos, esses hominídeos teriam se acostumado com esse ambiente, desenvolvendo essas características mencionadas anteriormente. Essa hipótese não é bem aceita dentro da academia, sendo bem menos popular do que outras hipóteses, como a hipótese da savana, por exemplo. Porém, ela tem uma quantidade considerável de adeptos. Heracleion. Conhecida oficialmente como Tonis Heracleion, é uma cidade egípcia que se localiza próxima à cidade de Alexandria, sendo também conhecida como a cidade egípcia submersa. A cidade era um importante porto em meados do século II a.C., mas ao passar dos anos, a cidade começou a lentamente afundar no mar, por motivos que até hoje são desconhecidos, até que no século VIII d.C., ela se afundou por completo. A cidade ficou perdida por séculos, até ser encontrada por um arqueólogo francês chamado Frank Gojio, em 2000, onde várias estruturas da antiga cidade, como estátuas, foram recuperadas. Estrutura de Yonaguni. Esse é o nome dado a uma formação rochosa, que é encontrada submersa na costa da ilha de Yonaguni, que é a ilha mais ocidental dentro do território japonês, a qual fica a apenas 125 km de Taiwan. Essas estruturas foram encontradas pela primeira vez em 1986, por um mergulhador japonês chamado Kihashiro Arataki. Não se sabe ao certo o que realmente são essas formações, sendo levantadas teorias de se tratar de estruturas feitas pelo homem, que podem ter entre 5 mil a 8 mil anos de idade, sendo que também existem estimativas de que as estruturas tenham mais de 10 mil anos, sendo assim muito mais velhas do que as pirâmides do Egito, o que faz com que essas estruturas sejam também chamadas de Atlantis Japonesa, já que elas podem ser indícios de uma civilização perdida que teria vivido no continente asiático há milhares de anos atrás. E também as estruturas estão ligadas a diversas teorias conspiratórias, como não poderia ser diferente. São levantadas ideias como de que as estruturas tenham sido construídas por alienígenas, e de que elas estariam relacionadas a uma área que é conhecida como Triângulo das Bermudas Japonês, que assim como sua contraparte ocidental, existem muitos relatos de desaparecimentos de aviões e embarcações marítimas, a qual também possui explicações paranormais para tentar entender essa área. Porém, em contrapartida, muitos arqueólogos e geólogos acreditam que as estruturas de Onaguni não são estruturas feitas pelo homem, mas sim formações naturais, mas ainda não se tem certeza disso, fazendo com que essas estruturas sejam um completo mistério. Sim, igual a pirâmide, né? Anomalia no Mar Báltico Esse é um tópico bem semelhante ao anterior. A anomalia no Mar Báltico é um objeto que foi captado através de uma imagem de sonar por uma equipe sueca de mergulho chamada Ocean X, em 2011, no Mar Báltico, especificamente em uma parte dele chamada Mar de Botnia. A imagem que foi capturada da estrutura parece, à primeira vista, algo não natural, até semelhante, segundo alguns, a uma nave alienígena. Inclusive, levantaram a similaridade da estrutura com a nave Millennium Falcon de Star Wars, mas é bem improvável que de fato seja um veículo alienígena. A hipótese mais provável é que seja uma estrutura natural, provavelmente sendo uma rocha. Com uma forma bem peculiar. A Ilha Fantasma de Bermeja A Ilha Fantasma de Bermeja é uma suposta ilha localizada no Golfo do México que apareceu em mapas que descreviam a área durante o século XVI até o século XX. Duas expedições foram feitas para tentar encontrar a ilha, uma em 1997 e outra em 2008. Mas em ambas, a ilha, ou sequer vestígios dela, não foram encontrados. A existência dessa ilha seria bastante importante para o México, já que daria ao país maiores direitos de exploração de petróleo na área. Existem algumas teorias do porquê a ilha, mesmo aparecendo nesses mapas, não factualmente existe. Como observações errôneas dos cartógrafos responsáveis por desenhar esses mapas, ou uma forma deles identificarem plágios no seu trabalho. E uma teoria mais conspiratória diz que, na verdade, a CIA teria destruído a ilha a fim de impedir que o México explorasse livremente o petróleo na região. Oceano Cósmico Ai, ai. Antena Eltanin Esse é um objeto que foi fotografado no fundo do mar, ao leste do Cabo Horn, em 1964, pela equipe de pesquisa USNS. Ela chama a atenção por se parecer com uma espécie de antena, o que levou à especulação de se tratar de algum aterfato alienígena. Porém, se acredita que, na verdade, se trata de uma espécie de esponja carnívora, conhecida por esse nome aí na tela. Que, de fato, tem uma forma bem estranha, mas está longe de ser algo vindo de outro planeta. É simplesmente o oceano, cara. O oceano tem muita coisa que a gente ainda não descobriu, tá ligado? E muito provavelmente coisas bizarras que a gente nem imagina. E é muito provavelmente que a gente nunca vai ver, tá ligado? Sei lá. Não. Untouchable Batsphere Fish Esse é o nome dado a um grupo de peixes que foram supostamente identificados em uma das primeiras expedições submarinas da história, ocorrida entre 1930 a 1932 por um naturalista americano chamado William Beebe, que explorou a costa da ilha de Bermuda. Para essa expedição, William se utilizou de um submarino rudimentar que ele chamou de Batisfera, que era uma esfera oca construída com aço que foi desenvolvida por um engenheiro chamado Caraca, parece até aquela esfera da cápsula lá do Dragon Ball, né? Que os Sayedins chegam na terra. Caraca. Chamado Otis Bartum. Nessa expedição, foram descritas seis novas espécies de peixe, sendo uma delas nomeada por William como Giant Dragonfish. William a descreveu como parecidas com barracudas, medindo seis pés de comprimento, dando mais ou menos dois metros de comprimento. O peixe também demonstrava possuir bioluminescência, que é a produção de luz gerada por seres vivos. Todos os seis espécimes descritos por William nunca foram confirmados, e como não foi produzida nenhum tipo de evidência da existência dessas criaturas, seus relatos foram lidados com um certo criticismo. Mas há quem acredita que esses seres realmente existiram, porém foram extintos desde o seu avistamento nessa expedição. E baseado nas descrições do naturalista, o artista Elsie Bosterman criou ilustrações dos espécimes descritos nessa viagem. Bravo. A Estrada de Bimini Também chamada de Muro de Bimini, essa é uma estrutura misteriosa localizada no fundo do mar, encontrada na costa da ilha de Bimini, nas Bahamas. Ela é uma formação que segue uma linha reta que se estende por 800 metros, criando algo parecido com um caminho ou uma estrada, sendo formada por vários blocos retangulares feitos de calcário, sendo descoberta em setembro de 1968. A estrutura é geralmente considerada uma formação natural, porém, como é de se esperar, existem teorias de que ela é uma construção humana, ligando a estrutura com o Triângulo das Bermudas, dado a sua proximidade, e é até a Atlântida. E também existe um livro escrito por um historiador amador que diz que a China teria descoberto a existência das Américas em 1421. Nesse livro, é dito que a estrada teria sido construída por uma frota liderada por um almirante chamado Zheng He, durante essa suposta exploração chinesa das Américas. Então tá, né? Sem estar dizendo, né? O mistério das ilhas Flanning. Isso aconteceu no Nordeste da Escócia em 1900, quando um navio passou pelo farol que existe nas ilhas e percebeu que a sua luz não estava ligada quando ela deveria estar. Esse navio teria buzinado esperando alguma resposta dos responsáveis pelo farol, mas nenhum sinal de vida vinha dele. E quando foi investigado a fundo o farol, perceberam que os guardas dele tinham simplesmente desaparecido. Sendo que dentro do farol, parecia que a mesa estava pronta para o jantar, e uma das cadeiras estava em uma posição que dava a entender que quem estivesse sentado ali teria saído às pressas. E foi encontrado o diário, onde os guardas do farol relatavam o que acontecia em cada dia. Lá existia descrições de uma espécie de tempestade forte. Essa tempestade era descrita como ventos fortes como nunca vi antes em 20 anos. E também era dito que eles rezavam para que a tempestade parasse. Porém, segundo as previsões meteorológicas, não havia ocorrido tempestades nos dias mencionados nesse diário, o que levanta teorias de cunho sobrenatural para explicar esse evento, como se os faroleiros estivessem sofrendo algum tipo de castigo divino, ou que eles sofreram o ataque de algum animal marinho, ou até foram atraídos por sereias. Mas também existe a ideia de que, assim como muito bem mostrado no filme The Lighthouse, que teve muita inspiração nesse evento, os guardas do farol possivelmente teriam enlouquecido, que é algo que é bastante comum dentro dessa profissão, graças ao isolamento que pessoas que trabalham em farol sofrem. Mas isso ainda não explica exatamente como eles sumiram. Logo, até hoje esse caso não possui uma resposta definitiva. Caraca, mano, que doideira. Cara, eu já trabalhei sozinho, mas uma coisa é trabalhar sozinho, assim, tipo, você sabendo que tem outras pessoas ali ao redor, e outra coisa é você trabalhar literalmente sozinho ali. Se bem que não era o caso deles, que não estavam sozinhos, né? E eram quatro pessoas ali trabalhando juntas num local isolado, mas, sei lá, mano, essa parada de maria é muito sinistra mesmo. Já vi casos assim também de cara, parece que enlouquece, não sei. Sei lá, mano. The Black Carpet Traduzido para tapete preto, esse é o nome de um suposto criptídeo que teria cerca de 1.600 metros de comprimento e se assemelhava com um grande aglomerado de organismos que formam o corpo dessa criatura, que também dizia possuir antenas. Ele vivia no fundo do mar e fazia um som semelhante a de uma baleia, só que distorcido. Algo que é comparado com o Bloop, mencionado anteriormente. Não existem muitas informações sobre essa criatura em específico, mas tanto no iceberg que eu estou usando para esse vídeo, quanto em um post no Reddit que eu encontrei, essa história parece estar relacionada ao 4chan. Pois é. Mas parece que a thread original onde essa história foi contada está perdida. Eu pelo menos não encontrei nenhum link que levasse a ela, mas eu encontrei alguns prints que teoricamente vieram dela, mas enfim. E nessa pesquisa sobre essa criatura, eu também descobri outros supostos criptídeos relacionados ao mar que são bem obscuros. Um deles se chama O Abominável Homem das Neves do Fundo do Mar, que pelo nome já dá pra saber que é um conceito bizarro. Contudo, assim como o The Black Carpet, eu não encontrei nenhuma informação sobre essa criatura em particular, além de alguém perguntando sobre ela no Reddit, já que parece que esse nome apareceu em alguns icebergs de criptídeos por aí. O que levanta a possibilidade de ser um nome absurdo criado como uma piada. Provavelmente. Acabou? Então eu acho que é isso. Esse foi o iceberg dos mistérios do oceano. O que acharam dele? Deixe aí embaixo nos comentários. Também não se esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Valeu, cara. Tá um jogo de sucesso aí pra você, hein? Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu, guau! Mais um pouquinho aí do iceberg de mistérios do oceano e eu achei muito interessante o vídeo. Não comentei muita coisa porque é uma... Praticamente ele trouxe muitas informações interessantes aqui. Ele não trouxe só literalmente coisas dentro do mar que foi como eu achei que fosse, né? No caso, seria tipo mostrando as criaturas ou os peixes até. Sei lá. Eu achei que seria algo do tipo mas mesmo assim foi um vídeo muito válido. Foi muito bom. Muito informativo. E cara, é muito mistério mesmo que existe nesse grande oceano que nós temos aqui no nosso planetinho azul. Tá ligado? É aquele negócio que eu falei no início, né? É uma parada que muitas das vezes eu sinto aquele desconforto quando eu vejo principalmente aquele... Aquela imensidão principalmente de mar, né? No fundo de mar, melhor dizendo que tem aquela sensação de até sufocamento, sei lá. Uma parada assim, tá ligado? Um negócio meio difícil de dizer que é uma parada que causa na gente assim aquela coisa de estranheza mesmo porque a gente fica meio que esperando como se viesse alguma coisa dali, sei lá. Eu mesmo quando ia pra praia principalmente pra... Aqui na região dos lagos no Rio de Janeiro e tem uma... Essa praia, ela tem várias outras praias ao redor, né? E, cara, a água é maravilhosa ali dá pra você nadar de boa é tranquilo pelo menos que eu me lembre A Real do Cabo eu lembrei agora muito bonito lugar caso vocês vejam um dia no Rio de Janeiro recomendo que vá lá na região dos lagos e mesmo assim, cara na época que dava até pra nadar um pouquinho mais pra lá eu meio que ficava receoso porque é como se eu esperasse que chegasse alguma coisa ali, tipo um tubarão sem zoeira, sem sacanagem sem usar o meme aqui do canal Por quê? Porque o tubarão os tubarões outros animais ali eles gostam muito de água doce ali lá é água doce tá ligado? Então, mano dá aquele certo friozinho na barriga de qualquer forma o ambiente é lindo tá ligado? Enfim, cara é como eu falei no início e repito o oceano é algo que a gente nunca vai descobrir tudo dele pelo menos, não sei sei lá pode ser que sim pode ser que não de repente algum dia inventei alguma tecnologia que consiga explorar todo o oceano mas eu acho muito difícil acontecer tão cedo tá ligado? De qualquer forma por enquanto ainda é um mistério o link que você me deu estará na descrição espero que vocês tenham curtido o meu reaction eu vou ficando por aqui não se esqueçam de dar umas olhadas nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora de repente você deixou passar tá bom? de repente tem aí o Iceberg o último que eu assisti que é lá do Txecel achei muito da hora a live que eu fiz com vocês se vocês quiserem que eu faça mais lives longas no caso desse tipo de vídeo de uma hora ou mais deixe nos comentários também e é claro se vocês quiserem mais vídeos daqui do CEMIDEUS deixe também nos comentários pra gente poder assistir juntos eu vou ficando por aqui só aguardar mais vídeos até a próxima e valeu